Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, hoje são 3 de maio de 2022 e a gente tá com a gambiarra aí, vocês estão vendo que a gente tá de lado aqui Eis que Jean Wyllys resolveu aparecer, gente, é isso mesmo Época de eleição, acho que ele resolveu dar as caras, né? Sofagundes, vamos embora a matéria, olha só aqui, gente, tem vídeo Jean Wyllys ressurge das cinzas, faz ataque covarde e é desmoralizado por deputado Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sino das notificações Marque a opção de receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha Deixa o seu like, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária Tem o nome da galera maravilhosa que colabora com a gente Maria Antônia Siqueira Nunes, querida, muito obrigado pelo carinho, pela força, pela ajuda aqui no canal E você aí do outro lado, que também quiser, eu quero prestigiar esse vídeo Tem um botão valeu demais aí, que é o botão do aplauso, das palmas Você clica, escolhe o valor e o seu comentário fica em destaque Beleza? Gente, lembrando que as nossas lives são todos estados às 21 horas Vem pra cá, porque o seu comentário faz toda a diferença Bom, vai com Deus Vamos lá, né? O que será que é isso aqui, né? Vai com Deus Quando o mimizento Jean Willas renunciou a seu mandato de deputado federal em 2019 E se auto-exilou no exterior, na Europa, claro Por que ele não se exilou em Cuba, na Venezuela? Que é tão bom, ele não fala que é tão bom, gente? Bom, na Europa, é claro Milhões de brasileiros comemoram com o refrão da música de Roberta Miranda Que abre esse texto Vai com Deus Ui Não contente com seu exílio de esquerdista caviar Ele ainda se dá o trabalho de criticar o país Quer dizer, picou a mula, abandonou, inventou uma história mal E ainda bem que ele meteu o pitaco Bom Ele ainda se dá o trabalho de criticar o país que ele abandonou Parece até o Sérgio Muro Em seu Twitter, Jean postou um cartaz de uma típica festa de tradição germânica Tradição germânica No município catarinense de Jaraguá do Sul E desfilou seu desconhecimento sobre história Caluniando o evento A festa de atiradores Sobre uma suposta estética da propaganda nazista alemã para promovê-la Bom, vamos continuar A deputada Carolina Editone, PL de Santa Catarina Não deixou barato Você, Willas, está falando de colonizadores alemães Que vieram para Santa Catarina desde mil... Eita, Jean Willis Doeu, hein? Que vieram para Santa Catarina desde 1828 Muito tempo antes do Hitler nascer, hein, filho? Fica até difícil agora, hein, Jean? A prática de tiro está presente na região desde 1906 Pior, muito antes, portanto, das duas guerras Antes, inclusive, da existência do nazismo Muito, muito antes de existir nazismo Jaraguá do Sul é a cidade mais armada do Brasil Uma das mais seguras E você tem que lavar a tua boca para falar de Santa Catarina Nós temos muito orgulho da nossa cultura Nossas tradições Do povo alemão que veio desbravar essa região E transformou o Estado numa referência para o Brasil Disse ela Ela prosseguiu Mais o que esperar de um baita, de um covarde Que não aceitou a vitória do presidente Bolsonaro E em 2019 renunciou ao mandato e fugiu do Brasil Ai... E o Willis foi se refugiar aonde? Exatamente na Alemanha! Oh, 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 meu! Você vê que engraçado, gente? Ele critica um evento de alemães no Brasil Mas foi morar aonde, Jean Willazinho? Foi aonde, Ilazinho? Pra Alemanha, gente! Foi pior! Seu ingrato, o país que te acolheu E agora você fala mal Quer dizer, falou mal do país que ele nasceu E agora foi pro país que... Se ele fala da própria casa, não vai falar da casa dos outros, pô! Vamos ao vídeo Vamos aqui Deixa eu ver aqui, gente Dá pra nós... Vamos... Vamos colocar a Carolina aqui falando, gente Vamos lá, peraí Só um segundinho Vamos encaixar aqui o botão Porque a gente tem que ver a sapecada dela, né? Que é a... Aqui, vamos lá Carolina de Tony é contigo, minha filha Dessa madeira sem pena, não, gente É... Típico da esquerdalha Absurdo que nós vimos o Jean Willis postar ontem na internet, no seu Twitter Ele postou um cartaz de uma festa típica de Santa Catarina, de Aragua do Sul, a Shits and Fest Ele falou, a estética da propaganda nazista alemã para promover uma festa de atiradores em região do Brasil para onde fugiram muitos dos alemães nazistas para não pagarem dos seus fins Jean Willis, que porcaria, que mentira que você está falando aqui Os colonizadores alemães vieram para Santa Catarina desde 1828 e ali na região a cultura do tiro está presente desde 1906, muito antes das duas guerras mundiais Muito antes de existir nazismo Além dessa besteira que você está falando, porque não se encontra historicamente os antecedentes O que falar dessa ofensa ao povo de Santa Catarina? Já Aragua do Sul é a cidade mais segura de Santa Catarina A cidade mais armada do Brasil e uma das mais seguras de Santa Catarina E você tem que lavar a tua boca para falar dos catarinenses Nós temos muito orgulho da nossa cultura, das nossas tradições Do honrar do povo alemão que veio colonizar, assim como os italianos e tantas outras culturas Vieram colonizar Santa Catarina e todo o Brasil E tornam Santa Catarina um estado de referência para o Brasil Mas o que esperar de Jean Willis? Um baita de um covarde que não aceitou a vitória do presidente Bolsonaro em 2019 Renunciou ao seu mandato e fugiu do Brasil E foi para onde, pessoal? Ele foi simplesmente para a Alemanha Faca aqui na notícia Em Berlim, Jean Willis diz que recusou o azelo político da França E quer ficar na Alemanha Sem ingrato, o país que te acolheu Agora você fala mal E para fazer o que? Para ser financiado com bolsa de surdos E ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Soros Então, meus amigos Fica aí o nosso recado Vamos todos convidados aqui para prestigiar a cultura do tiro em Santa Catarina De 10 a 20 de novembro Vamos fazer da Chips and Fest a maior edição da sua história em toda Santa Catarina Esperamos todos vocês Um grande abraço e tamo junto Gente, tá aí, ó Isso é pra você ver Isso aqui, isso aqui Pra você que tá em casa, que defende a esquerda Entendeu como a esquerda faz com a história brasileira Distorce a verdade Distorce a verdade Cria as próprias A fala de Jean Wyllys é o que? Que os caras vieram para o Brasil Que a cultura do tiro lá em Santa Catarina É pra... É a de vinda Dos caras que vieram da Alemanha Dos nazistas que fugiram de lá Para não pagar por seus crimes Aí vieram pra cá, pra Santa Catarina Se aboletaram lá E aí estão livres, leves e foltos E estão fomentando a cultura do tiro Aí é onde o tiro sai literalmente pela culatra Por dois motivos Primeiro porque ele demonstra Com toda aquela falsa intelectualidade Fala bonita Disquição... Disqui... 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 Dicção bonita Aí... D... 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 Aquela coisa toda D... 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 Como é que é? Analfabético político E... D... Ele demonstra claramente que analfabeto É ele Que não conhece Ataca uma cultura que ele nem conhece Primeiro Que os caras chegam em mil... Mil oitocentos e sabe lá Deus quanto Mil oitocentos e vinte lá No... No... No tempo ainda É... Deixa eu ver Se eu não me engano ainda era no tempo do... É no tempo ainda do... 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 Como é o nome daquele menino em baixinho lá da França, rapaz? Né? O casado lá com aquela outra lá Que... Feio um rebuliço danado no mundo Aí menino Ah, esqueci o nome dele agora Rapaz, como é que esquece o nome daquele cara, rapaz? Baixinho e cheio Né? Ficou na ilha de Melbouro Aquela coisa toda Eu não lembro mais o nome dele agora O nome fugiu, né? Mas Napoleão Napoleão Né? Já tava ali no fim de carreira já Mas era na época dele Por ali Né? E aí os caras vieram pra cá Em mil novecentos e seis A gente tem o que, gente? Mil novecentos e seis Se institui Né? A cultura do tiro lá Na Alemanha Aqui no Brasil Lá em Santa Catarina Mil novecentos e quin... Eu não vou... Eu não vou precisar não, gente Porque agora Eu esqueci até o nome do... Do... Do Bonaparte lá Quanto mais, né? Acho que em novecentos e ontem, novecentos e quinze Estoura a guerra aqui no Brasil Ó Antes Da primeira guerra Já se tinha a cultura O nazismo Ele vem com Hitler Ali pra... De trinta pra frente também Ali trinta e cinco Que ele começa a acender ao poder Ou seja Mais uma vez O camarada demonstra Totalmente O que a esquerda faz de melhor, gente Alterar a história Pra o bel prazer deles Mudar a história E o pior de tudo O cara vai pra onde, gente? Pra o país dos nazistas Se a boleta lá e diz Olha, pessoal da França Que quer que eu... Eu não vou não Eu vou ficar aqui no país dos nazistas Você vê o cara... Agora, você vai esperar o quê? De um cara Que sai por aí Atacando a própria casa O país de origem Esculhambando Denigrindo Aí você acha que ele vai chegar num outro país E vai falar bem Ele não vai, filho Não vai É típico da esquerda Tá aí, Geão Ele é um hipócrita de carteirinha, gente Ô, meu Deus Dá pena desses meninos Não, não dá não Mentira, dá não, gente É bom ver esse negócio Porque revela a farsa da esquerda Eu sou o Fagundes, na descrição Carolina de Tony É isso aí, minha filha Tome nele É Carolina e tome nele Aí tem que... Piadinha bita Vai, foi Carolina de Tome nele Eu sou o Fagundes, gente Na descrição sabe piques, conta bancária Curte o nosso canal Seja um apoiador e um colaborador Aperta o botão Valeu demais aqui embaixo, gente Pra ajudar nós O seu comentário fica em destaque Canal Brasil Notícias Nossa live Você já sabe A gente mora em todo estado Você aqui é quem manda Fui, gente Fui, fui, fui